Em mês de novembro, o presidente Dilma sancionou a nova lei do Super Simples. Houve um reenquadramento das faixas. É importante porque mais empresas terão oportunidade de permanecer no Simples e pagar menos impostos. O Simples, pela própria palavra, já diz, é um sistema simplificado que unifica tributos. Você tem um tributo que corresponde a todos os outros. É um sistema mais simples, mais adequado, mais sério e também que garante que a empresa pague menos tributos. Nós queremos, então, fazer valer essa ideia. Nós vivemos um momento de incertezas internacionais e em uma crise internacional é importante que o Brasil esteja preparado. E essa nova lei significa mais uma ação do governo no sentido de fazer com que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo. É importante dizer também que houve o reenquadramento do microempreendedor individual. Antes, quem fizesse a opção pelo MEI teria que ter faturamento anual de R$ 36 mil, agora de R$ 60 mil.